Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus Estamos aqui com o jogador de Jardim Real, Robson Jean, camisa 10 Robson, conta pra mim como que foi o jogo de hoje, foi um jogo pegado, de início, né? Vocês iniciaram ali o placar, de repente o Cubatão fez também junto com vocês E aí começou meio que a embolar ali um pouquinho e vocês dispararam na frente, ganhando de 5 a 1 Então, foi um jogo muito pegado, né? A gente sabia que o Cubatão era uma equipe muito forte Eles têm um domínio de jogo, assim, que se você não for marcar em cima, eles vão ficar tocando a bola E eles são jogadores com porte-forte também, que chega duro A gente montou uma tática de marcar em cima pra não dar espaço pra eles e pegar os contra-ataques, né? E hoje, assim, a gente montou uma tática, mas no jogo foi diferente, né? O nosso gol foi muito bola aérea, uma bola de lateral, uma bola do goleiro Que a gente ia conseguir fazer a parede ali e sobrava pra um jogador fazer o gol Então, foi... deu certo muito pelo que a gente montou, mas na prática em si, a gente mudou Não foi do jeito que a gente imaginou, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus Em plena semifinal, se classificando agora pra final Você imaginaria que você teria hoje... o seu time estaria classificado ali na final? Ah, 70% de chance sim, né? E não uns 30% Mas a gente confia no projeto, né? A gente tá mais um ano aí batalhando Conseguimos mais uma vez chegar na final, né? Então, tipo, não é à toa, né? A gente trabalhou muito pra estar na final de novo E se Deus quiser, ser campeão esse ano No ano passado, vocês ficaram em segundo lugar Estão confiantes da taça esse ano? Ah, esse ano tá diferente, né? Nosso pensamento tá mais maduro A gente sabe onde que não pode errar, onde tem que acertar, né? Então, que... mas a equipe que for pra final também vai ser diferente da do ano passado Então, cada ano é um ano, né? Só pra gente que não, a gente tá na final mais uma vez E é isso É... colocar a cabeça no lugar agora, descansar Que sábado tem mais E a equipe tá feliz? Estão com o coração quentinho, sabendo que estão na final mais uma vez? Ah, com certeza, tá todo mundo feliz, né? Todo mundo conseguiu o que queria Tá na final mais uma vez A equipe toda tá de parabéns O técnico, os jogadores, todo mundo bem montado Todo mundo bem concentrado E tem tudo pra dar certo Só depende da gente agora É isso aí, Robson Jean Parabéns pela conquista de hoje E boa sorte na final Obrigado, boa tarde a todos Pode vir, pode vir Que é de graça, de graça Na graça, na graça Na graça de Deus